Para ver um pouco do view, em relação ao que vocês têm percebido de expectativas, até porque a gente teve quatro meses ruins de Bovespa, mas a gente tem um IPO gigantesco para acontecer do Nubank e outros IPOs, outras ofertas. A gente fica na dúvida, será que realmente tem mais gente desistindo ou ainda tem gente demandando renda variável, ações para investir por aqui? Então, Marco, a gente entende aqui que são ofertas que a gente vai ver só lá fora mesmo agora. É difícil a gente ver alguma oferta nesse quarto tri nacional. O Nubank vai ser listado lá fora, então a gente não vai ver nada doméstico aqui, como a gente estava vendo algumas janelas, às vezes 10 empresas numa mesma semana. Era algo totalmente fora de cogitação agora para o quarto tri. O que a gente consegue ver são oportunidades pontuais. A gente consegue ver o Nubank, muito provavelmente, como uma boa oportunidade para o investidor. Precisa-se entrar ali no detalhe de uma análise e tudo. Infelizmente, não posso fazer esse tipo de análise agora, mas talvez seja uma boa oportunidade para o investidor. E como outras ações, assim, não estou dizendo que o investidor tem que cortar totalmente a renda variável do portfólio dele, mas a gente tinha uma dinâmica muito mais favorável para a renda variável nos últimos anos, nos últimos meses. Desde julho de 2021, a gente descorrelacionou, os índices brasileiros descorrelacionaram muito dos índices americanos, do mundo até como um todo. A gente vinha numa retomada bem igual, o índice de small cap chegou a tradar acima do S&P várias vezes nessa retomada, mas desde então, desde quando a gente começou o debate, até mesmo da reforma tributária e tudo, a gente começou a ter um downside muito forte do índice e agora o investidor precisa buscar oportunidades pontuais. Antes, estava até fácil para os nossos analistas, para todo mundo. Quando comprava, praticamente tudo subia, era o momento de retomada, mas agora a gente precisa ser mais criterioso ali no que escolher.